A CIDADE NO BRASIL Você não vê, ele não pode ir embora Quando o medo se espera, você já vai confiar E a sua perica começa a sonhar Ele é o assassino do escuro Ele é o assassino do escuro Cerca a noite escura Você está na passeia Com sua namorada E onde viajes preocupar Com o assassino absurdo Nessa cidade fria É com uma boca Que o corte rápido desvia Ele é o assassino do escuro Ele é o assassino do escuro Do escuro É o assassino do escuro A CIDADE NO BRASIL Ele é o assassino do escuro E você já vai confiar Ele é o assassino do escuro Ele é o assassino do escuro Tchau, tchau!